Equação trigonométrica através de equações polinomiais. Então, uma equação polinomial é toda equação representada por um polinômio e igualado a zero. Então, nós temos aqui a famosíssima equação do segundo grau, a equação quadrática. Então, nós sabemos que resolvemos ela através de Bhaskara. E aqui tem uma equação de terceiro grau, que aí é possível algumas vezes reduzir ela para um segundo grau e resolver a equação de terceiro grau. Então, algumas equações trigonométricas, elas também podem ser resolvidas usando como auxílio, né? Uma equação polinomial. Claro que isso eu vou fazer uma mudança de variável. Se eu estou na variável x, vamos escrever na variável t, por exemplo. Então, aqui temos um probleminha. Uma equação trigonométrica no primeiro ciclo, no primeira volta da circunferência, né? Então, você tem aqui, ó, zero a dois pi. Isso é considerado a primeira volta, então, você só tem aquele primeiro ciclo. E essa questão exige da gente o quê? Uma variável auxiliar. Nós percebemos aqui um termo ao quadrado e um termo não ao quadrado, né? Um termo linear. Então, vou botar aqui dois seno de x ao quadrado. Por quê, gente? Ó, seno ao quadrado de x é o mesmo que o quadrado do seno de x. Mais seno de x menos 1 igual a zero. Então, agora a gente pode usar a variável auxiliar, né? Uma va. Vamos dizer o seguinte, que o seno de x é igual a t. Logo, nós temos o quê? Vamos fazer uma divisão aqui. Vamos ter que a expressão vai ser 2t ao quadrado, mais t menos 1 igual a zero. Um polinômio de grau 2. Equação de segundo grau. Vai ser b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, b aqui é 1, menos 4 vezes a, que é 2, vezes c, que é menos 1. Então, delta aqui foi igual a 1 mais 8, 9. Então, a variável t, né? Vai ser quem? Menos b mais ou menos raiz de delta, sobre 2 vezes a. Então, a variável t vai ser menos b, menos 1, mais ou menos raiz de delta, que é 9. 2 vezes a, que é 4. Então, nós vamos ter, no caso, revendo aqui essas contas, menos, menos b mais ou menos raiz de delta, raiz de 9 é 3. Então, a gente tem que, depois de aqui, a 3. Então, aqui nós vamos ter t linha e t duas linhas. menos 1, menos 3, menos 4, por 4, por 4, por 4, simplificando 1 meio. Então, nós temos o valor de t, mas o problema é achar o x. Então, nós vemos que o t pode ser... o valor de t pode ser igual a menos 1 ou t igual a 1 meio. Então, como nós fizemos no começo que o seno de x é igual a t, então nós vamos ter que fazer essa identidade, né? Vamos lá. O seno de x é igual a t, mas t é igual a 1. Ou melhor, t vai ser igual a... Vamos fazer pelo 1 meio logo. Então, o seno de x é igual a 1 meio. Esse gráfico retrata aí o seno de x igual a 1 meio. Quando o seno de x é 1 meio, vale dois valores. O pi sobre 6 seria uma solução parcial, né? Pi sobre 6, que é exatamente 30 graus. E o alfa é 180 menos... que é a regrinha da simetria, é pi menos alfa. esse ângulo. Então, você vai fazer pi menos pi sobre 6. Tiro o MMC, 6pi menos pi, 5pi sobre 6. Esse ângulo aqui. Então, ficou 5pi sobre 6. A solução parcial, porque ainda tem t igual a menos 1 como solução para a gente resolver, né? Então, a gente achou esse valor. Mas aqui ainda temos t igual a menos 1. A gente vai fazer aqui, vamos observar, né? O que acontece? Seno de x igual a t, mas t é igual a menos 1. Então, a gente tem aqui que verificar qual é o arco cujo seno é menos 1. Então, nós teremos que analisar no ciclo trigonométrico e esse arco diz respeito ao ângulo seno de x igual a menos 1. Nós vamos ter que analisar aqui, na circunferência, o ângulo de 3pi sobre 2. 3pi sobre 2, o ângulo é menos 1. menos 1. Então, nós temos aqui 3pi sobre 2 como solução parcial. Então, a solução final vai ser a combinação dos três valores, né? O primeiro valor o primeiro valor pi sobre 6 depois 5pi sobre 6 e 3pi sobre 2 seriam esses três. mais é importante analisar que nós temos um seno ao quadrado. O seno está ao quadrado aqui. Então, nós achamos um t igual a menos 1 meio menos 1 e um t igual a 1 meio. E, nesse caso, como o seno está ao quadrado, essa solução aqui valida esses dois valores. Então, achamos para menos 1 aqui embaixo e para 1 meio achamos esses dois valores. Fazendo a solução final ser esses três arcos. Substituindo aqui, nós vamos encontrar esses três arcos. Lembrando dessas, da substituição por um polinômio de grau 2 para resolver essa equação trigonométrica. pode fazer outro fazer para